E lá estou eu, nesse restinho de domingo, que eu tô gravando esse vídeo no domingo, né? De roupão de banho, que eu acabei de tomar banho, lavei o cabelo, sequei, todo aquele momento paz do meu dia, né? E eu queria falar uma coisa, que é o seguinte, gente, eu vejo a mulherada se desvalorizar de diferentes formas. Mas uma forma, eu acho que é uma forma comum, que a gente vê muito, e eu tenho certeza que você que está me assistindo aqui, também se desvaloriza dessa forma, que é ficar olhando o Instagram, o Facebook e correlatos do ex, do ex-ficante, do ex-namorado, controlando para ver se ele está online ou não, o status dele, se ele mudou a foto, o que foi que ele fez no final de semana, se ele foi para a balada ou não, quais foram as pessoas que curtiram as fotos que ele postou, o que foi que ele postou. Gente, isso causa uma angústia, uma agonia sem tamanho, e isso é sim uma forma de desvalorização. Por quê? Porque quando a gente se valoriza, a gente não se coloca em certas situações, como por exemplo, se permitir ficar agoniada e angustiada por causa de rede social. Primeiro que a gente sabe que rede social é uma mentirada só. A gente coloca aquilo que a gente quer colocar. Então, por exemplo, o homem, que faz joguinho sim, e muito mais do que a mulher, eles adoram colocar fotos e citações e frases como se eles fossem, primeiro, os maiores filósofos da face dessa terra. Mal sabe escrever o português. O português é péssimo. Fala como se pertencesse ao PCC, ou ao Comando Vermelho, da vergonha de ler aquilo. Segundo, a vida é uma festa. Então, para eles, parece que eles estão na balada todos os dias. Alguns até estão. E eu acho que essa coisa de homem, principalmente quando passa de uma certa idade, e ficar muito nessa coisa de balada, 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 e vira o senhor do copo, sabe aquela coisa de ficar com o copo na mão? Eu acho patético, eu acho ridículo, eu acho vergonha alheia. Então, já me brocha esse tipo de homem. Então, só que assim, a questão é que eles fazem isso porque tem público. E uma das pessoas que fazem parte desse público é você. Então, você se coloca numa situação dessa... Gente, eu aprendi aqui na minha vida a jamais, em tempo algum, me colocar em situações que façam eu me sentir triste, eu me sentir menos, eu me sentir inferiorizada, eu me sentir humilhada, ou me sentir agoniada, angustiada, com medo, insegura. Seja por quem for. Principalmente em rede social. Então, eu vou te dar um conselho aqui, que é um conselho que é de ouro, é de graça. Está aqui no YouTube, é de graça. Que é, para de fazer isso com você. Para de ficar... Se você não quiser bloquear ele no teu Instagram, no teu Facebook, ok, não bloqueia. Mas tira o camarada da tua timeline. Para de ficar entrando toda hora para ver o status dele no WhatsApp. Para de ficar vendo se ele está online ou não, se ele mudou a frase ou não. Para com isso. Simplesmente tira isso da sua frente. Isso não lhe pertence, minha amiga. Você vai ver que isso é um vício, né? Quando você vê, você está toda hora pegando o celular e olhando. Então, tira isso da sua frente. Fala assim, eu não vou me colocar numa situação dessa. Porque, na prática, muda alguma coisa para você? Se ele foi para a balada, o que foi que ele bebeu, com quem ele foi, o que ele fez. Na prática, está mudando alguma coisa? Não está. Na prática, não está. Você continua igual, na mesma situação. Ou seja, você só está se colocando numa posição inferior fazendo isso. Sabe? Faz assim, dá de ombros. Fala, ele quer ir para a balada? Ele vai. Ele quer pegar meia dúzia? Ele pega na balada. Sabe? Não vai mudar nada para mim. E, sinceramente, é esse tipo de homem que você quer? Que você precisa ficar atrás para ver o que o Don Juan está fazendo? É esse tipo de homem mesmo que você quer para a sua vida? É isso que você quer? É ali que você quer amarrar o seu burro? Você tem certeza disso? É esse tipo de sonho que você teve para a sua vida? Com esse tipo de homem? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não é o seu sonho de infância. Você queria estar com uma pessoa que te respeitasse, que estivesse com você, sabe? Que tivesse sonhos junto com você, que quisesse construir uma vida com você de verdade. Não um homem que você precisasse ficar atrás, sabe? Porque ele está na balada, porque ele está na festa. Ah, gente. Tem tanto homem bacana por aí, tanto homem legal, que está louco para arrumar uma mulher como você? Uma menina como você? Do seu jeitinho? Para que ficar perdendo tempo com uma pessoa que parece que tem cabeça de biruta? Sabe cabeça de biruta? Conforme o vento bate, ele vira. Para que ficar perdendo tempo com uma pessoa assim? Para que viver nesse nervoso, com os nervos à flor da pele, 24 horas por dia, olhando para essa merda desse celular? Olhando para esse WhatsApp o tempo todo para ver se chegou a mensagem nele, para ver se ele está online. Quanto tempo que ele está online. Tem gente que fica vigiando o ex e fica vigiando uma outra pessoa que ela acha que está saindo com o ex dela. Então, ela fica entrando para ver o do ex e da outra, o ex e da outra, que é controlando. Gente, isso, por favor, você quer mesmo aprender a se valorizar de verdade? Então, vamos começar com as pequenas coisas. Vamos começar com rede social, vamos começar com celular. Você vai ver que você vai começar a se sentir melhor. Vamos tentar essa semana fazer isso? Então, vamos. Um beijo para vocês e até amanhã.